Fala pessoal, estou aqui no Lago do Manso Como eu tinha prometido esses dias atrás, eu vou fazer um teste aqui com o caiaque É um caiaque da Remar, um caiaque inflável para duas pessoas Eu vou testar a estabilidade dele sem a quilha e com a quilha Então, não sei se dá para ver aqui Mas eu vou remar com ele até aquela boia ali e volto Aí vamos ver o que vai dar com esse teste, beleza? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí 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 Bom pessoal, aqui está a quilha do caiaque, como vocês estão vendo Eu já fiz o teste Eu fui até lá na Fui até lá naquela boia e voltei Não sei exatamente quatro metros, tá? Mas Mas No teste que eu fiz Sem a quilha E aí E aí Eu fiz E aí 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 E aí